Depois de muito tempo de espera, amanhã vai ter a São Paulo City 2022. Essa prova era para ser realizada em 2019, mas em virtude da pandemia e de tudo o que aconteceu ao longo desses últimos dois anos, ela foi sendo adiada e caiu para ser agora dia 31 de julho de 2022. Seis horas da manhã, ainda aqui está escuro um pouquinho, a temperatura agora está agradável, a noite foi um terror, muito quente. Hoje é dia da prova lá da São Paulo City Marathon, vamos ver se o tempo ajuda não esquentando tanto. Eu estou aqui, a Adriana está ali do meu lado, ela vai comigo, vai na bicicleta. Eu e ela aqui, tudo pronto para correr? Não, para pedalar, estou vendo a briga das gaivotas, é que tem pouco peixe. Começando a correr agora aqui, a beira do rio primeiro, depois vamos lá para a praia norte, fazer a maioria do percurso lá e... Já passou dos 5, abaixo de 24, por enquanto está no que eu programei. Já foram 13 quilômetros, já estou retornando, por enquanto uma hora e cinco. Agora tem uma subida, depois estabiliza aqui na minha direita até da praia norte e para trás. Se seguir reto chega até a Espanha, um caminho muito bacana, quase toda a beira do mar. Agora, passando em uma das duas ou três pontos que passam para vir para cá. E aí, não é ponte, aqui é um passadiço, né? E o mar aqui, ó. 50 metros. 50 metros. 60 metros. 50 metros. 50 metros. Ah! Uma hora e quarenta e oito, recorde pessoal, foram vinte e um quilômetros e cem correndo, quanto foi de bicicleta? Vinte e dois. Vinte e dois de bicicleta, fiz o meu recorde pessoal na minha maratona, uma hora quarenta e oito e treze a ser confirmado, mas pelo relógio deu isso aí, foi uma prova, uma prova que digo, foi cansativo, principalmente no final, a primeira parte foi bacana.